Música Olá mal, estou comigo que vai? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E bem pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo com algumas notícias que seguiram nestes últimos dias sobre o 1.8 Eu não sei se isto vai sair na próxima snapshot, portanto eu trouxe este vídeo só para vos informar Como primeira notícia temos aqui um tweet do Ryan Holt, que é um dos membros da Mojang Que está a trabalhar, que está a desenvolver o jogo E ele diz que provavelmente vão ver coelhos no Minecraft Eu ponho aqui um tweet com um pouco de ironia Mas ele diz absolutamente garantidos no Vanilla E depois ponho aqui as palavras entre as estrelinhas, que é para dar um pouco de sarcasmo Provavelmente é sarcasmo Mas o que interessa é que provavelmente vamos ter coelhos E eu não sei se vai sair na próxima snapshot, se não Mas temos então aqui a primeira imagem Vocês podem ver que está muito porreiro, parece assim um coelhinho Está assim, está com um bom design E depois temos já esta foto aqui, onde ele está um pouquinho mais perto Eu acho que eles estão bastante porreiros, se houvesse de diversas cores também era porreiro Estão por exemplo brancos, pretos, ou castanhos e as manchinhas, sei lá Tantas coisas, aqui podemos ver muitos deles juntos Ou seja, provavelmente quando a gente os vai encontrar eles vão estar em... Não sei como é que se diz quando os coelhos estão todos juntos Mas devem estar todos juntos Vou dizer-me a nada, só por dizer E por fim temos esta foto aqui Onde ele tira uma print onde ele tem cenouras na mão Como vocês sabem, os coelhos gostam de cenouras E se calhar nós vamos conseguir fazer breeding deles com cenouras E eu também vi um comentário no Reddit Que seria bem interessante Se calhar, se nós matarmos os coelhos Eles dropam uma pata E como vocês sabem, os coelhos gostam de saltar Saltam bastante alto E se calhar, com essa pata que os coelhos podem vir a dropar Isto é, supostamente, se eles droparem uma pata Nós podemos fazer uma pressão de jump boost Ou seja, aquele efeito que nós temos no beacon para saltar bastante alto Talvez, é só uma ideia Seria bastante porreiro Mas eu acho que está bem bacana esta adição Depois temos aqui uma mensagem do Jeb no Instagram Onde ele diz que isto aqui é uma preview do trabalho que ele está a fazer E há bastante tempo que eu não trabalho em coisas novas no Minecraft E ele diz que está a custar bastante de fazer E depois ele deu-nos esta imagem E como vocês podem ver, isto aqui parece dois novos blocos Um deles parecendo glowstone E outro parece uma textura de pedra Ou de terra Eu não sei bem E como vocês também podem ver, isto está debaixo d'água Há para aí remores que isto vai ser um templo ou uma dungeon debaixo d'água O que seria bastante porreiro Porque os oceanos estão bastante vazios Ninguém vai aos oceanos para nada Só mesmo se quiser encontrar uma Mushroom Island Ou se quiser matar uns polvos Portanto, já E só estas as notícias, pessoal Eu acho que são Se forem adicionadas nesta versão 1.8 Vai ser bastante porreiro Principalmente estou bastante entusiasmado em relação aqui à dungeon aquática E também para saber o que vai ser estes novos blocos Mas eu não sei se vai ser adicionado em 1.8 Porque isto aqui, eu acho que isto está a ser feito um bocadinho acima da hora Porque supostamente 1.8 é para sair até o final de Mai E já estamos a dia 18 Portanto, não sei Se calhar eles até já têm bastante progresso feito E eles ainda vão adicionar isto Mas é tudo por hoje, pessoal Só estas duas notícias que eu queria partilhar com vocês Espero que vocês tenham gostado E a gente vê-se na próxima Tchau